Lembra Lembra Quando todos te deixaram Quando te abandonaram Eu estava ali Lembra Quantas vezes disse Deus Que vontade de morrer Eu estava ali Os meus olhos estão Sobre toda a terra E não há quem possa escapar Não desista das minhas promessas Todas elas irão se realizar Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai